mantovani tenho 15 anos e sou do sexo feminino sua foto mostra mantovani e eu queria saber se a minha menstruação altera o treino olha 15 anos e já treinando na pancada na para começar a perceber que a fase do ciclo menstrual ela altera o desempenho então sim altera primeira fase do ciclo uma fase que você tem um estradiol bem baixinho mantovani a gente chama de fase folicular né porque o estradiol que você tá produzindo pelo folículo ovariano e isso vai crescendo até o dia da sua ovulação o dia da sua ovulação a dia de pico de estradiol onde a progesterona não tá tão alta assim então você tem um pico de capacidade metabólica aeróbica é o dia de você encaixar por exemplo um treino se você treinar óbvio um treino longão é o dia que se você treinar musculação você acaba batendo a recuperação mais rápida né e logo depois desse período você tem a ovulação você vai ter a fase lútea e na fase lútea que são os últimos 14 dias não é que vão da sua ovulação até o seu primeiro dia de sangramento da sua menstruação você tem níveis de hormônios mais altos o que vai te conferir não só mais capacidade de recuperação mas mais capacidade aeróbia metabólica e mais força tá então se você quer programar o seu treino legal que o seu treinador ele faz uma periodização onde ele encaixa os micro ciclos de choque ou seja as fases de maior intensidade e volume de trabalho justamente na fase fase lútea tá que é do dia da sua ovulação até o seu primeiro dia da menstruação ah eu quero saber precisamente que dia que eu ovulo ótima consequência de pergunta mantovani existe nas farmácias um teste de ovulação então você pode usar esse teste de ovulação para descobrir o dia que que você ovula é que não teste de gravidez você vai fazer xixi nele todo dia aí o dia que você tá ovulando ele vai acusar aí você vai lá na sua tabelinha e vai marcar olha só o dia tal meu ciclo menstrual eu ovulei a partir desse dia aumenta a intensidade e volume do seu treino né para você aproveitar essa fase de bonança aí do seu do seu metabolismo legal né mulher mulher tem esse como se fosse esse esse turbo natural né esse overdrive natural né que essa a fase lútea né imagina se você fosse homem né e se você tivesse uma fase onde você tem mais força e mais recuperação mulheres tem essa fase né curioso a gente falar sobre isso né porque ontem foi assistir as marvels gente posso falar uma coisa o filme é bom é muito legal é um filme de você assistir com sua família é um filme de você assistir com a sua com a sua com a sua com a sua esposa né e eu justamente assisti com a roberta e cara gostei muito 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 tá recomendo que vocês hoje tá é o lançamento duas marvels na nos cinemas vocês curtam isso cineminha de quinta-feira na é muito legal